O que é o curso de Licenciatura em Química à Distância? Boa tarde a todos, pessoal. Sejam bem-vindos ao curso de Licenciatura em Química à Distância. Nessa disciplina que a gente vai falar um pouquinho sobre Química Analítica Experimental, é o nosso terceiro experimento, que vai falar um pouquinho sobre os elementos ferro, alumínio, zinco e níquel. A gente vai tentar identificar esses elementos e separar eles em uma amostra sintética que a gente vai estar produzindo agora, daqui a pouquinho. E a gente vai fazer em duas etapas. Na primeira parte, a gente vai separar o alumínio do ferro e depois, no procedimento 2, após a separação dos dois grupos, alumínio, ferro e níquel e zinco, a gente vai fazer a separação do níquel, do zinco e sua posterior identificação, utilizando alguns reagentes específicos para a identificação, tanto de zinco quanto de níquel. Bem, pessoal, então, como eu tinha falado no início, a gente vai, então, misturar o zinco, então, nitrato de zinco, 0,2 mol por litro, nitrato de ferro 3, 0,2 mol por litro, nitrato de níquel, 0,2 mol por litro e nitrato de alumínio, 0,2 mol por litro. A gente vai pegar quatro gotinhas de cada um desses reagentes e vai adicionar num tubo de ensaio. Então, nós temos aqui o tubo de ensaio. A gente vai preparar a nossa amostra sintética. Então, nessa preparação, a gente tem exatamente zinco, ferro, níquel e alumínio. Então, na nossa amostra, a gente já sabe que tem esses materiais. Então, a gente só vai separar eles e, após a separação, identificar através de reações específicas que cada metal vai estar interagindo, tá? E aí, a gente pode dizer com certeza que aquele material é exatamente o níquel, o alumínio, o ferro ou o zinco, tá? Então, vamos fazer a nossa preparação. Eu pus seis gotinhas de zinco e vou pôr seis gotinhas de ferro assim como os demais elementos aí. Então, agora eu tô pondo o ferro três mais e vou pôr agora o níquel e finalmente o alumínio. Pronto. Então, nós temos aqui na nossa amostra desconhecida uma quantidade de ferro, zinco, níquel e alumínio. Então, perceba que nós temos uma formação de uma solução transparente, né? Cor aí meio amarela, esverdeada, né? Em virtude aí da presença do níquel e do ferro, tá? Então, perceba que visualmente a gente não consegue identificar quais são os metais presentes nessa amostra desconhecida, né? O nosso contraíno é sempre o nitrato, né? E o que a gente tem que fazer é tentar separar cada um deles e após a separação de cada metal, né? Identificar ele através de reações específicas, né? Então, a primeira parte, como eu já mencionei, a gente vai separar em dois grupos. O primeiro grupo é alumínio e ferro. Como eles têm características semelhantes, então nós conseguimos separar eles através da precipitação e em solução vai ficar o níquel e o zinco que posteriormente a gente vai pegar o sobrenadante e fazer uma nova precipitação separando o zinco e o níquel e futuramente identificando cada um deles em reações específicas. Bem, pessoal, então nós preparamos a nossa amostra, né? Agora a gente precisa tamponar ela para aquecer e assim que a gente fizer o aquecimento a gente vai centrifugar e separar os dois grupos que eu mencionei agora há pouco. Então nós temos aqui a nossa amostra, né? Essa amostra, então, primeiramente eu vou adicionar seis gotas de ácido clorídrico. E aí bem, todos esses procedimentos mexer com ácido concentrado e base concentradas, né? A gente tem que fazer durante a utilização de uma capela, né? Então, por isso que a gente está fazendo aqui. Então a gente vai adicionar aí algumas gotas de base verde aqui já há uma certa formação de um produto aqui, tá? Esse produto nós temos que verificar o pH ele tem que estar próximo a 9, né? Então a gente vai verificar através do papel de torna-sol perceba que ainda está ácido ele tem que tornar azul então a gente vai adicionar mais algumas gotinhas de hidróxido como a gente não quer um excesso desse material a gente vai adicionar lentamente ainda não alterou essa formação meio marrom né? Significa que começou a precipitar o hidróxido de ferro junto com ele nós teremos o hidróxido de alumínio então perceba que houve já alteração passou a ser azul a nossa o nosso pH já é básico então a gente agora vai aquecer um pouquinho o nosso material em temperaturas brandas, né? aqui por um minuto mais ou menos bem pessoal então após o aquecimento a gente fez uma centrifugação né? e aí nós temos separado o precipitado nesse precipitado nós temos o hidróxido de ferro e o hidróxido de alumínio e no sobrenadante nós temos zinco né? íons zinco e os íons níquel então a gente vai separar agora o sobrenadante né? do precipitado que o sobrenadante a gente vai identificar posteriormente na etapa dois da nossa análise então a gente vai pegar um outro tubo de ensaio e vai adicionar esse sobrenadante sobrenadante aliás e separou tá vendo? então aqui nós temos o ferro e o alumínio tá? bem então pra a gente fazer a separação do alumínio e do ferro né? que tá agora nesse precipitado a gente primeira coisa tem que lavar ele porque a gente não conseguiu eliminar todo o sobrenadante né? por mais que a gente tenha tentado separar o máximo possível a gente tem uma parte aqui do sobrenadante então a gente tem que lavar esses precipitados como que a gente vai lavar? vai lavar com uma solução de cloreto de amônio zero dois mol por litro então a gente vai adicionar umas gotinhas aqui feito isso a gente vai novamente no procedimento da centrífuga centrifugar pegar o sobrenadante jogar fora e fazer esse procedimento três vezes aí a gente vai ter um precipitado lavado e aí a gente vai pra próxima etapa bem pessoal então após a centrifugação a gente vai separar o sobrenadante e jogar ele fora a gente não tem interesse no sobrenadante tá? essa parte agora a gente simplesmente lavou o nosso precipitado então a gente acabou já de fazer as três lavagens né? então agora a gente vai pra próxima etapa que é a separação né? do ferro do alumínio né? através da identificação e reação com o hidróxido de sódio então nós temos aqui o hidróxido de sódio cadê ele? tá aqui então a gente vai adicionar nesse precipitado o hidróxido de sódio 1 ml do hidróxido de sódio lembrando sempre que 1 ml corresponde a 20 gotas né? então a gente vai adicionar 20 gotas 20 gotas bem então agora novamente né? nós vamos ter que fazer a centrifugação pra precipitar só o hidróxido de ferro e em solução nós teremos o hidróxido de alumínio que é solúvel em presença de hidróxido de sódio o hidróxido de ferro ele não é solúvel né? ele acaba precipitando então agora nós temos em solução o hidróxido de alumínio na forma de ALO4- e com o precipitado o hidróxido de ferro 3 então novamente a gente tem que ir lá na centrífuga pra separar é então pessoal a gente fez aí a separação agora né? centrifugou após a dissolução do alumínio então o sobrenadante agora nós temos o hidróxido de alumínio e o precipitado é o nosso hidróxido de ferro pronto então aqui nós temos o hidróxido de ferro e aqui desse lado no sobrenadante o hidróxido de alumínio que está na forma alumínio O4- tá? então daqui a pouco a gente vai trabalhar com o hidróxido de ferro agora a gente vai identificar o hidróxido de alumínio como que a gente vai fazer isso? a gente vai acidificar o meio pra haver a formação do hidróxido de alumínio e aí precipitar ele novamente tá? então a gente vai adicionar algumas gotinhas de ácido clorídrico bem pessoal então a gente vai adicionar aí pra reprecipitar o hidróxido de alumínio no sobrenadante esse precipitado ele é um pouco difícil de visualizar tá? porque ele fica na forma gelatinosa então dificilmente a gente vai conseguir visualizar na câmera tá? nós não podemos adicionar muito porque então ele volta a dissolver a solubilizar aliás aliás Geralmente, para ficar mais fácil a visualização, a gente utiliza um marcador, um material que, na presença do hidróxido de alumínio ou do alumínio, ele forma um complexo que é vermelho e aí você consegue identificar com mais facilidade. Outra maneira de a gente fazer isso é dissolvendo o precipitado com a adição de mais ácido e, posteriormente, adicionar a base para que haja formação do hidróxido de alumínio novamente. São as duas maneiras que a gente pode utilizar. Bem, pessoal, então agora é a parte da identificação do ferro. Esse precipitado, nessa cor e dessa forma, já indica hidróxido de ferro. Mas, para a gente ter certeza que é o ferro mesmo, a gente precisa identificar ele. A primeira etapa que a gente vai fazer é lavar ele. Então, a gente tem que lavar três vezes o precipitado com água quente. Então, eu tenho água quente aqui. Eu vou adicionar uma quantidade razoável de água. Novamente, eu vou fazer o processo da centrifugação para decantar esse precipitado. Vou retirar o sobrenadante de água fora. Isso nós vamos repetir três vezes para a limpeza desse material. E, ao final, a gente vai testar a presença de ferro, utilizando o tilcianato de amônio. Ele vai complexar, formando com o ferro, um complexo de cianato, tilcianato, que vai identificar a presença do ferro. E aí, a coloração vai ser vermelha. E aí, a gente vai ter a certeza que tem ferro na nossa amostra. Então, vamos para a parte da centrífuga novamente. Bem, pessoal, após a centrifugação, a gente já fez a separação do sobrenadante, jogamos fora. Agora, nós temos só o precipitado após a terceira lavagem. Então, agora, a gente vai adicionar algumas gotinhas de ácido clorídrico primeiro, para a gente acidificar o meio. Então, nós temos aqui o ácido clorídrico. A gente vai adicionar algumas gotinhas desse ácido. E aí, já teve a solubilização, né? Pela presença do ácido, ele solubilizou. E agora, a gente vai identificar os linhões ferros, né? Através do agente tilcianato. Pronto. Isso é a confirmação da presença de ferro na nossa amostra, tá? Pode ver que fica com uma coloração bem parecida com o sangue. Bem, pessoal, então nós terminamos a etapa de identificação de ferro e alumínio. Lembra? Na primeira parte, a gente separou. No sobrenadante ficou quem? O níquel e o zinco. Então, agora, a gente vai precipitar o níquel e o zinco usando a tilacetamida. Eles vão precipitar no formato de sulfeto de zinco e sulfeto de níquel. E após essa precipitação, a gente vai separar, né? Utilizando um ácido, um deles é solúvel em ácido, o outro não. E aí, a gente vai conseguir separar o sobrenadante do precipitado. Onde no sobrenadante nós temos um determinado material e no precipitado o outro. E a gente vai poder identificar cada um deles utilizando reagentes específicos. Então, a primeira parte é aquecer a nossa amostra. Então, nós temos aqui a nossa amostra, né? A gente vai aquecer ela durante algum tempo. Vai deixar ela aquecida aí alguns minutos, né? E vai adicionar nessa amostra o reagente tilacetamida, né? Esse reagente, ele vai ser utilizado para precipitar sulfeto de zinco e sulfeto de níquel. Então, já aquecemos, a gente já pode adicionar após esse breve aquecimento. Lembrando que esse aquecimento está sempre sendo feito em banho-maria, tá? Então, a gente vai adicionar agora o reagente. Para que a reação seja quantitativa, a gente adicionou. Por volta de 30 gotas, tá? E vai deixar esse sistema em aquecimento por cerca de 20 minutos. Após essa etapa, a gente vai fazer novamente uma centrifugação, separar o sobrenadante do precipitado e depois a gente pode adicionar mais gotas de tilacetamida para poder ver se teve uma precipitação quantitativa. Se a solução ficar turva, a gente adiciona, faz o procedimento novamente e separa o precipitado e junta com o outro precipitado, tá? É isso aí. Vamos esperar agora 20 minutos. Bem, pessoal. Então, a gente já fez o aquecimento por 20 minutos, né? Agora, a gente tem que separar o precipitado, né? A gente já fez a centrifugação. O precipitado já está no fundo. A coloração é negra mesmo, a solução. A gente vai tirar esse sobrenadante e vai pegar o precipitado e vai colocar ácido clorídrico para dissolver o metal e um deles vai ficar ainda insolúvel. Pronto. Nós temos aqui o nosso precipitado. Então, nesse precipitado eu tenho tanto o sulfeto de zinco quanto o sulfeto de níquel, né? Mas o sulfeto de zinco, ele é insolúvel. Ele é solúvel em ácido e o sulfeto de níquel não. Então, a gente vai dissolver utilizando o ácido clorídrico. Então, a gente vai adicionar aqui ácido clorídrico e vai deixar em repouso. para que o zinco seja dissolvido. Então, ele tem que ficar em repouso por 4 minutos. Bem, pessoal, então a gente já adicionou o ácido, né? Esperou 4 minutos, né? Agora, nós temos um precipitado que tem somente sulfeto de níquel e no sobrenadante nós temos o zinco, que é solúvel no ácido. Então, a gente vai separar o sobrenadante do precipitado. Bem, a parte do zinco, a partir dessa separação, agora a gente vai colocar só o sulfeto de níquel, que está com o precipitado, numa cápsula para fazer a sua identificação. Então, primeiramente, a gente vai dissolver esse precipitado em ácido nítrico concentrado. Então, eu tenho o ácido nítrico concentrado. Vamos adicionar algumas gotinhas. E agora a gente vai aquecer ele até a completa dissolução dele. Bem, pessoal, eu já adicionei a dimetilgloxime, mas vejam que ainda não houve a precipitação. Por quê? Porque o meio está ácido. Eu adicionei ácido nítrico concentrado. Então, para que haja a precipitação do níquel mesmo, eu tenho que tornar o meio básico. Então, eu vou adicionar um pouco de hidróxido de amônia. Perceba que, ó, ele já está complexando conforme eu mudo o pH do meio. Então, ainda está muito ácido. Pronto. Virou. Isso é a indicativa da presença de níquel no meio reacional, que houve a formação do complexo com o dimetilgloxime. Então, nós já identificamos ferro, alumínio e níquel. Agora, finalmente, a gente vai identificar o zinco presente na nossa amostra desconhecida. Então, aqui está o sobrenadante da etapa anterior, que a gente separou do níquel, que acabamos de fazer já o teste de verificação do níquel. A gente vai colocar esse material numa cápsula de porcelana e vai aquecê-lo por um determinado tempo até a evaporação do sulfeto, que tenha ficado ainda presente ali. Após essa evaporação, a gente vai adicionar mais um pouco de tilacetamida e, finalmente, vamos aquecer até a preparação do nosso material depositado precipitado, que vai ser o sulfeto de zinco. Então, agora a gente só precisa aguardar aí alguns minutinhos para fazer a adição do tilacetamida e, finalmente, ter a confirmação da presença de sulfeto de zinco, ou seja, zinco na nossa amostra. Bem, pessoal, então, finalizando a nossa identificação, agora eu vou pôr um pouquinho da tilacetamida e aquecer até a formação do nosso precipitado. Agora é só esperar até evaporar tudo, aí a gente vai ter o nosso precipitado branco que indica a formação do sulfeto de zinco. Então, pessoal, finalizando aí o experimento, nós temos separado ferro, alumínio, níquel e aqui o sulfeto de zinco identificado pelo pozinho aqui que a gente fez no final. É isso aí. Obrigado.